Música Doze dias depois de encerradas as aparições de Borain, Nossa Senhora apareceu de novo na Bélgica, a uma menina pobre de onze anos, para continuar seu plano de salvação. O nome do lugar eleito é Banô. Música Em 1933, a família de Julian Beco era mais uma das quase 100 famílias da aldeia de Banô, situada próxima à fronteira com a Alemanha. Música Tanto os pais como os filhos viviam em aridez espiritual e esquecidos de Deus. A mais velha das crianças, Mariette Beco, tinha onze anos e, embora soubesse ler, não era bem instruída nas coisas da fé e de Deus e já sentia a aridez espiritual que assomava a alma de seus pais. A família não rezava, não frequentava a missa e Mariette já não ia mais no catecismo. A única coisa que Mariette ainda conservava era um terço que ela havia ganhado anos antes. No dia 15 de janeiro de 1933, domingo, Mariette foi até a janela de sua casa para esperar seu irmão, Julian, que ainda não havia voltado para casa. Eram cerca de sete horas da noite e já estava escuro. De repente, viu uma figura luminosa surgir no jardim de sua casa flutuando sobre a neve que caíra naquele dia. Música Era uma jovem senhora vestida de branco com uma faixa azul na cintura e com duas rosas amarelas em cada pé. Estava envolta por uma luz resplandecente que iluminava todo o jardim. Suas mãos estavam postas em oração enquanto ela sorria para Mariette. Mariette chamou sua mãe dizendo que havia uma senhora luminosa no jardim. Mas a mãe não acreditou e mandou que a menina fechasse a janela. Mariette disse que a jovem senhora estava sorrindo para ela e que começava a pegar o terço que ela trazia em uma de suas mãos para rezar. Mariette foi correndo até seu quarto para pegar seu terço e voltou à janela onde a senhora fazia sinal para que ela saísse ao seu encontro. Mariette queria sair mas a sua mãe fechou a porta e escondeu a chave para que a menina não saísse. Quando Mariette voltou à janela a senhora já havia desaparecido. Mariette ficou triste continuou então rezando na janela na espera que a senhora voltasse. Depois foi dormir. Na manhã seguinte Mariette contou tudo ao seu pai que não estava na véspera mas ele não acreditou no que a menina dizia. Mariette também contou o que acontecer a sua melhor amiga Josefine Lanot que foi por sua vez dizer ao paroco de Banot Luiz Jamam que era cético com relação às aparições recém acontecidas em Borain. Ele ouviu tudo que lhe contou Josefine e depois disse que ela deveria ficar quieta e não falar disso a ninguém. No outro dia surpreendeu-se com a presença de Mariette na missa já que ela há muito tempo não a frequentava. No dia 18 de janeiro Mariette estava no jardim de sua casa rezando o rosário que desde o primeiro dia inexplicavelmente sentiu o desejo de rezar. Às sete horas da noite Mariette viu a senhora surgir sobre um bosque de pinheiros do outro lado da estrada brilhando intensamente. Ela chamou a menina até a beira da estrada e em seguida desceu até onde ela estava. E aí